Possíveis temas de redação para o concurso do Banco do Brasil, que vai acontecer agora, a Banca Sesgran Rio. Muita gente veio aqui no YouTube pedir esse vídeo, depois que eu contei no vídeo anterior, que eu fui concurseiro e passei em 64º lugar, uma prova de 64 mil candidatos de concurso público, TRT, Minas Gerais. E larguei tudo para trabalhar com a internet, eu sou maluco. E agora, eu vou te mostrar quais são esses possíveis temas, só que antes eu tenho que te mostrar, aliás, três outros temas que a Sesgran Rio cobra, para te mostrar qual costuma ser o comportamento de temas. É muito importante você estudar por provas da Sesgran Rio, que também seja em nível médio, assim como é a do Banco do Brasil. E esse aqui foi o tema, o papel do cidadão no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil. Aí eu te pergunto, tu, enquanto concurseiro ou concurseira, conseguiria fazer uma redação assim? E conseguir os seus 70% para ser classificado no teu concurso? Sim ou não? Se não, então tu tem um grande problema. E no vídeo anterior eu falei sobre o Fórmula dos Três Modelos Banco do Brasil, que é o curso rápido, tu consegue ver em um dia. E nesse curso, o que eu ensino? Ensino basicamente você usar três modelos de redação que servem para vários temas da Banca Sesgran Rio. No Fórmula dos Três Modelos Banco do Brasil, tu recebe três modelos específicos para cada comportamento de tema. Temas que problematizam grupos específicos, temas que problematizam a coletividade toda e temas que problematizam o meio ambiente. Se você quiser fazer parte desse curso, o link está aí na descrição do vídeo. Por exemplo, esse tema aqui, o papel do cidadão no cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ele se encaixaria em qual dos três modelos? Dos temas ambientais. Tu conseguiria colocar os temas ambientais, porque desenvolvimento sustentável nada mais é do que um meio ambiente. Inclusive, o próprio texto que foi trazido pela Banca Sesgran Rio já fala sobre ONU, combinando muito com o que a gente tem lá no nosso modelo do tema ambiental, que fala sobre também um evento que foi sediado no Brasil e foi organizado pela ONU, o Eco 92, tu se lembra desse evento. E é óbvio, se você quer passar um concurso público, tem que investir na tua preparação, investir em educação. Se você está com pouco tempo, você precisa de um curso que vai te dar velocidade na redação. Se você não tem paciência para estudar redação, tu tem que aprender uma coisa rápida para conseguir evoluir, chegar lá e ser classificado. Para você não chegar lá, bater a cara em um tema, não saber o que escrever, se arrepender depois que a vida toda não conseguiu o teu cargo público. Um outro tema aqui que eu estou trazendo da Sesgran Rio é diferentes interesses de empresas e clientes no limite da privacidade digital. Esse tema aqui, ele já problematiza a coletividade. Já usaria o segundo modelo do nosso curso. E esse aqui é o efeito da pandemia no futuro da educação no Brasil. Esse aqui já afeta um grupo específico, que é o grupo de alunos. Então aqui a gente tem o modelo das minorias. Então percebe que todo tema que eu estou trazendo aqui, ele de alguma forma toca em algum dos modelos do nosso curso. E o tema 1 que eu vou trazer de sugestões para você é o seguinte. Aliás, foi o seguinte, esse vídeo tem 7 temas. O 7 é um dos mais quentes e mais polêmicos. Eu vou separar esse vídeo em capítulos. Se você quiser se pode já pode pular para o 7. Mas aconselho fortemente que você veja o vídeo todo. Como é que você quer ser aprovado no concurso público se você não consegue ver 10 minutos de vídeo? Pelo amor de Deus, né? O primeiro tema é endividamento como obstáculo para o desenvolvimento nacional. O Banco do Brasil é um banco, óbvio. E o banco tem uma preocupação com a questão financeira e econômica do Brasil. E o Banco do Brasil pode vir com esse tema, endividamento. É claro que os bancos também têm uma grande responsabilidade nesse endividamento. Mas deixa isso quieto. Não vai criticar o Banco do Brasil na redação, não. Caraca, mano, faz isso. O segundo tema, impacto da inteligência artificial na sociedade. Vai saber falar sobre chat GPT? Vai falar... chat GPT que tem que falar, né? Vai saber falar sobre inteligência artificial, revolução 4.0? Se você vai fazer redação, você tem que saber a atualidade. A gente ouve falar aí, ó, redação tem que ler muito. Tem que ler o quê? Tem que ler atualidade. Como é que você lê atualidade? Com redações. Dentro do Fórmula do Banco do Brasil, a gente trabalha vários outros exemplos de tema com redações prontas que eu entrego lá. E se esse vídeo chegar a mil likes, eu vou fazer um outro falando sobre 10 erros graves que você não pode cometer no concurso da Seja Grande Rio. Então, manda esse vídeo para alguém que também vai fazer essa prova. Ajuda essa pessoa. Faz bater aqui o desafio para você receber o próximo vídeo aqui do canal. Já se inscreve, pô. Ó, tema 3. Combate o garimpo ilegal e preservação dos biomas no Brasil. A Seja Grande Rio tem um comportamento de preservação, de problematizar a preservação ambiental. E a gente está falando muito sobre garimpo ilegal. E esse pode ser, sim, um dos temas do Banco do Brasil. Quarto tema. Dificuldades do acesso ao mercado de trabalho no Brasil. Clássico. Um tema de concurso clássico. E aqui fala sobre qual tipo de tema. Qual dos nossos três modelos, dentro do fórmula dos três modelos, que a gente poderia aplicar grupos específicos, coletividade ou meio ambiente. Aqui seria o quê? Grupos específicos. Porque a gente fala sobre pessoas que estão desempregadas. Então, se eu estou problematizando a questão do mercado de trabalho, eu estou falando sobre pessoas que não estão no mercado de trabalho, que estão desempregados. Jovens, pessoas sem qualificação, idosos que também foram excluídos do mercado de trabalho. Tema 5. Exploração e conservação dos recursos naturais do país. Isso aqui é muito bom porque trabalha dois lados. Trabalha a exploração, ou seja, é normal que o ser humano explore o meio ambiente, só que essa exploração tem que ser controlada. A exploração tem que ser equilibrada com o processo de conservação ambiental. E esse tema 5 também falso do meio ambiente. Tema 6. Reorganização da economia para enfrentamento da crise no Brasil. Muito incrível esse tema. Difícil. Vai tirar muito candidato da disputa caso ele caia. Por quê? Porque ele exige uma maturidade sua na escrita desse tema. Que você fale sobre crise econômica, fale sobre endividamento, que você fale sobre comportamento das empresas, que você fale sobre a falta de capacitação profissional. Esse tema afeta toda a coletividade porque ele fala sobre crise no Brasil. E aí eu usaria o modelo da coletividade. E o último tema que é um dos mais quentes, na minha opinião, é esse aí. A importância do trabalho voluntário em contextos de crise humanitária. Muito importante esse tema. Toda hora tem crises ambientais, humanitárias. Por exemplo, pessoas em situação de rua, com fluxo migratório. Várias pessoas morrem fazendo a migração de um país para o outro em decorrência da guerra. A gente está vivendo no mundo também a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Isso também está trazendo uma crise humanitária. E aí eu te pergunto, você conseguiria fazer uma redação de concurso sobre esse tema para conseguir o mínimo que o Banco do Brasil, que é a Seja Guerra Rio, espera? Se não, então entra no nosso curso Fórmula dos Três Modelos Banco do Brasil para você conseguir ter condição de ser aprovado, passar nesse concurso que está muito concorrido, muita gente querendo, estou recebendo muita mensagem. Então acredito muito que esse pode ser o seu ano, do seu concurso, caso você se dedique de verdade. E aqui agora, clica nesse vídeo e vê uma outra sugestão que eu gravei.